Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso, dessa vez passando pra vocês algumas smokezinhas aqui no mapa da Mirage. Eu tô no mapa? Não tô, rapaziada. Que é o seguinte, cara, pra quem não sabe, a Astralis, eu acho que a Astralis mesmo, lançou um mapinha novo aqui que ensina pra vocês as smokez da Mirage e principalmente as smokez do respaldo da Mirage. Só que antes de continuar esse vídeo... Pera aí, você tá querendo comprar aquela skin, mas você não tem o dinheiro pra comprar ela toda? A Nest Store vai te salvar nessa daí com o upgrade, que é o seguinte, você dá a sua skin de entrada, completa o resto do valor com o dinheiro e daí você pega uma skin melhor ainda naquele jeitão. Tem coisa melhor? Tem! Se você falar que veio pelo Taru, cara, você ganha um bônus e uma avaliação melhor ainda pra você chegar chegando, fechou? E é muito fácil, é só chamar eles lá no Facebook e conversar direitinho com eles naquele jeitão que você vai chegar chegando com dois pés na porta, fechou? Então corre lá, Nest Store, melhor loja de skins do Brasil. E rapaziada, além desse negócio da Nest é brabíssimo aí, ó, é o seguinte, cara, hoje tamo aqui no dia 29 de setembro, não se esqueçam de participar do sorteio dessa luvinha maravilhosa aqui, olha. Tá vendo essa luvinha aqui, rapaziada? Então, tamo fazendo sorteio hoje e amanhã é o último dia do sorteio disso aqui, entendeu? Então corre lá com dois pés na porta, compra usando meu cupom na Nest, preenche o formulário clicando no link da descrição do vídeo aí, rapaziada. Vai lá, preenche o link bonitinho, vai tá participando do sorteio dessa luvas da Hidra Esmeralda, luvinha no jeitão aí, fechou, rapaziada? Galera, é o seguinte, o mapinha, rapaziada, já tem várias versões, mas é o seguinte, tá vendo aqui, ó, Mirage Utility. Cliquei nele aqui, vou dar OK. Por que que eu vou ensinar pra vocês, Mook, usando esse mapa? Porque tá facilitando a vida de vocês, mas tá tendo um negócio desse mapa aí que a galera não tá enxergando. O mapa é realmente muito fácil de usar, mas é o seguinte, chega aqui no mapa aqui, rapaziada, já vamos ensinar logo como é que funcionam as smooks do respawn. Você vai pegar, você vai fazer o seguinte, ó, tá vendo esse negócio instantante window? Beleza, você vai atirar no primeiro, ele atira, ele coloca o seu boneco no respawn. Calma, não anda com o boneco pra não dar problema, tá ligado? Já tá preparado no respawn. Esse respawn aqui, rapaziada, tá vendo esse respawn aqui atrás aqui? É o primeiro respawn. Onde é que você tem que mirar pra fazer smook? Você tem que mirar bem na quina, entendeu? Ele mostra a marcação e tudo, mas é muito importante que você tenha uma... É um exemplo de onde você tem que ir, tipo, uma região, entendeu? Pois na partida não vai ter isso aqui. Então, tipo assim, ó, você tá vendo que tem a quininha, então tem que mirar aqui. Só que o detalhe é que todas as smooks do respawn você tem que fazer dando, tipo, um jump troll andando pra frente, bem rápido. Você puxa, você faz o jump troll e W ao mesmo tempo, ficando mais ou menos assim, ó. Entendeu? É o pra frente e lança. Aí a smook vai cair perfeitamente aqui no janelão, entendeu? Vamos clicar agora no segundo respawn. O segundo respawn, qual que é o respawn? É o respawn mais próximo do E.A., só que o respawn daqui é daqui de trás. Não é esse daqui não, viu, rapaziada? Daqui de trás. A dica que o cara tá dando. Mirar aqui. Beleza. Só que vamos alinhar como se fosse na partida? Tá vendo a janela e tudo. Aí você vai ver essa parte mais branca aqui. Você alinha no centro, jogando pra fora só um pouquinho, entendeu? Tem que ter essa dica na partida, porque, como eu falei, não vai ter esse trem doido aqui, essa bagaça. Mesma coisa, rapaziada, você vai puxar a granada, jump troll e W. Bem rápido, entendeu? Fazendo aqui, ó. O jump troll não funciona, então você vai ter que fazer manualmente, mano. Olha lá, caiu no janelão, gostosinho no azeite, fechou? Vamos agora pro terceiro respawn. Qual que é o terceiro respawn? Essa daqui, olha. É o respawn, não é o pass da janelão. Esse respawnzinho aqui que você vai ver essa grade, entendeu? Terceiro respawn, rapaziada. Qual que é a referência? A referência é a seguinte. Você vai ver essa gradezinha aqui, você vai ver a janela, descendo bem na quininha. Juntou os dois. Virou aqui, mesma coisa, W, jump troll. W, jump troll. Vai ver que a smoke vai caindo, faz todo o trajetório. Gostosinho no azeite, pá, pum. Toma, smoke do janelão no terceiro respawn. Vamos por quarto respawn agora. O quarto respawn, olha, esse respawn aqui mais do centro, entendeu? Na parte da frente. Beleza, olha que legal. Você vai usar o tapete como referência, tá vendo esse triângulo aqui no tapete? Você vai ver esse triângulozinho aqui, vai mirar no centro. Finge que é um triângulo, mira no centro. Mesma coisa, cara. W, jump troll. Entendeu? W, jump troll naquele jeito. Olha lá, vai cair no janelão. Gostosinho no azeite, filho. Olha, coisa linda. Aqui você dá gostoso. Não tem como não dar não, tá ligado? Beleza. Vamos no quarto respawn. Quarto respawn é esse mesmo. Vamos agora no quinto respawn, cara. O quinto respawn é qual? O quinto respawn, rapaziada. Esse respawn aqui. Olha, esse respawn aqui é legal. Qual que é a referência desse respawn, rapaziada? Próximo aqui. Não é o mais próximo da caverna, mas é o segundo. A referência aqui é o seguinte. Tem a janela, tem a grade do lado da janela aqui, entendeu? Essa grade mais do centro. E daí, vai ter que mirar. Tá vendo essa bolota aqui e a da esquerda? Tem que mirar na bolotinha, entendeu? Então usa essa referência. Ó, segunda grade aqui pra janela, bolotinha. Mesma coisa. Puxou, W, jump troll, tá ligado? Naquele jeitão, rapaziada. Aí, ela vai dar aquela quicada selvagem. Quem gosta de quicar? Eu gosto. Melhor que você quicar, é só você ir lá no meu Instagram e me seguindo com dois pés na porta. O Instagram vai estar na descrição do vídeo ou então na tela aí, mano. Taruxd. Me segue lá que eu tô na meta de bater 10 mil seguidores. Se não é, está ativo. Eu tô ativão, mano. Eu tô ativão. Dando gostoso. Beleza. O quinto respawn, vamos pro sexto, rapaziada. Qual que é o sexto? Esse sexto aqui é um problema, mano. Porque, tipo assim, tá ligado? É aqui pra pão da janela e tudo. Esse daqui, tropa, não é tipo assim. Você tem que lançar aqui. Olha, você mira aqui. Você vai andar no shift. Mirou. Mantenha a mira parada. Anda no shift até aqui, olha. Qual que é a referência? Andar no shift até a grade. Você vai ter que andar pra direita. Só na direita, entendeu? Até a grade. E depois, W, jump troll. Tá ligado? Toda fofoca. Tarux, o pessoal faz esse smoke? Não. Não faz, cara. Ninguém faz essa bagaça que vem aqui, não. Mas, se você for nerdolo e mostrar pros seus amigos que você manja... Porque o pai é que é nerdolo, tá ligado? Eu gosto de falar que eu entendo do pagode. Eu uso. Não. Mas falar que eu entendo é gostoso, né, mano? Tá ligado? Daí, essa aqui são as smokes do respaldo. E agora, tropa, olha que legal desse mapa. O legal do mapa é que o mapa, você vai ver que tem várias coisas. Olha, se você quiser smocar a passagem, é o seguinte. Tá vendo o bonequinho em cima da lixeira? Você sobe em cima da lixeira. Aí, o bonequinho tem que agachar. É encostar no canto, agacha. Entendeu? Essa smoke qual que é? Aqui é jump troll também, tá ligado? Olha, smoke da liga. Interessante. Subiu em cima da lixeira. Você vai mirar aqui, entendeu? E jump troll pulando. Aí, ele vai cair na ligação. Essa é a smoke da ligação, rapaziada. Beleza. Aí, agora, smoke top mid. A smoke da passagem do meio. Top mid, você vai encostar no canto aqui. Não tem que agachar nem nada. Regular troll. Só tem que lançar. Mira na ponta da antena, entendeu? Referência à ponta da antena. Essa smoke, ela é interessante, pois ela tampa tudo. E o pessoal adora marotar aqui, olha. Usar ela pra poder marotar aqui. Então, pra olhar a janela. Aqui, ó. Você olha a janela e o L não te vê naquele jeitão. Top mid, beleza. Vamos ver. Smoke window. Smoke da janela à passagem. Você vai encostar na frente da lixeira. Beleza. Roll de W, jump troll. O que é um roll de W, jump troll? Você mira nesse negócio aqui. Você vai ter que lançar com jump troll pra direita. Ao invés de jump troll W, que a gente faz na respawn, é com D, olha. Entendeu? Fez com D, tá ligado? Naquele jeitão. Vai cair na janela gostoso. Deixa eu ver. Caiu gostosinho no azeite, mano. Coisa linda, coisa linda. Beleza. Vamos ver. Smoke short. Short e smoke duel, rapaziada. Como é que faz a smoke duel? Jump troll. Vai ter que mirar aqui. Galera, vocês podem fazer mirando aqui, tá ligado? Pode fazer isso aqui também, olha. Você mira e faz a do short. Ela vai cair no L e tudo gostosinho. Vocês podem fazer isso também, entendeu? Qual que é a referência dela? A referência é o seguinte. Você vai ver essa ponta aqui da madeira e jogar pra esquerda. Beleza. Só que eu tenho uma referência melhor ainda. Tá vendo o tapete? Faz um quadrado nesse tapete aqui, olha. Fez esse quadrado e mira só no centro, de qualquer jeito. E jump troll, tá ligado? Mira no centro, naquele jeitão. Vai cair no L também, naquele jeito. Vai fortalecer a tropa. Vai salvar a pátria. E galera, só avisar pra vocês, rapaziada, que é o seguinte. Pra quem não sabe, eu tenho um canal focado em gameplays de Valorante. Cara, eu jogo o Vavá, gosto muito. O pai tá chegando com dois pés na porta naquele radiante. Quem puder fortalecer, rapaziada, um canal novo que nós criamos aí e tudo. Quem puder somar lá, bater mil inscritos. O link do canal do Valorante vai estar na descrição do vídeo. Chega somando lá, ajuda o tarebão a bater mil inscritos, fechou? Tô contando com o canal de vocês, rapaziada. Corre lá, hein? Beleza. Smolcamos a janela aqui. Ó, smoke top mid do cantinho da base. Beleza, vamos ver. Aqui, encostou aqui no cantinho. Entendi. Aí tá vendo essa antena aqui, olha. Boa anteninha. Só mirar aqui, né? Mirou aqui, vai cair top mid? Vai cair, ela vai dar aquela que cara na esquerda. Ah, que ficou gostoso, que ficou gostoso. Beleza, beleza. Tem uma smoke top com. Top com é o quê, rapaziada? Smoke da liga. Vai tampar a visão da liga. Como é que é a top com? Você tem que encostar no cantinho aqui, fazer em pé mesmo. Aí, mirou no... Tá vendo o conjunto aqui da antena, tá ligado? Mirou aqui. Aqui, ó. Nesse conjuntinho mesmo. Pum, lançou, tá ligado? Taru, mas, pô, o negócio tá mostrando aí. É fácil. Eu tô ligando que é fácil. Só que agora, é o seguinte, tem uma smoke que não ensina nesse mapa que eu vou ensinar pra vocês. Smoke CT, smoke cabecinha, smoke jungle. Olha que interessante. Você vai vir aqui nesse cantinho aqui, alinhou aqui nessa linha, pum, linha da esquerda, tá? Alinhou na linha. A primeira smoke, rapaziada, vocês vão mirar o seguinte. Tá vendo aqui, olha, esse negócio aqui? Essa linha do topo aqui, olha, você vai alinhar isso com isso, ficando mais ou menos assim a sua mira. Entendeu? Esse smoke, você vai pegar, lançar ela e vai fazer o jump throw. Jump throw. Essa smoke vai cair o mapa todo, entendeu? E vai ser a smoke da cabecinha, rapaziada. Fechou? Faz ela, smoke da cabecinha. A outra smoke, do mesmo lugar. Aí, ao invés de você mirar aqui, rapaziada, usando essa referência, você vai usar essa aqui, olha, você vai descer. Tá vendo essa linha aqui com essa? Você vai descer, ficando mais ou menos assim. Mira aqui, olha. A primeira é aqui, a segunda é assim, só abaixa. Jump throw é a mesma coisa. Essa smoke é a smoke do jungle, tá ligado? Vai cair aqui no jungle, gostosinho, mano, tirando aquela visão total dos caras, entendeu? Aí, a terceira smoke é a smoke do CT. A linha é no mesmo lugar e tudo. Aí, tropa, é o seguinte. Vocês vão ter que ver esse tijolinho aqui, olha, específico, tá ligado? Mano, é tipo assim, tá vendo aqui, olha? Ah, mano, eu não sei raciocinar esse tijolo. Mas tá vendo esse tijolinho aqui, olha? Entendeu? Esse tijolinho. Aí, você não vai mirar no centro, não. Você vai fingir que essa linha aqui sobe aqui e vai fazer esse quadrado. Mira bem aqui, olha. Fazendo um quadradinho. Lançou aqui, jump throw também, rapaziada. A smoke vai cair no CT, vai tirar a visão gostosinha do azeite, olha lá. No CT, entendeu? O cara pode subir da caixa, mas tá tranquilo. Talvez deve ter outras formas. Mas, fazendo as três juntos, fica mais ou menos assim, olha. Smokou aqui. Smokou aqui. Smokou aqui. Um. Aí, se faz o smokeado na completo, sozinho, mano. E olha que legal, o time que as smoke caem. Praticamente tudo igual, tá ligado? Só que aí, Taru, beleza. Tá muito fácil esse smoke aí, mano. Vamos agora dificultar. Brincadeira. Smok da liga. Tem essa daqui também. Você pode encostar aqui no canto. Encostou. Aí, tá vendo o tapetão aqui, olha. Essa smoke da liga, rapaz, não precisa mirar mais ou menos aqui, não. É só você mirar no centro do tapete em qualquer lugar aqui, olha. Por exemplo, se eu mirar aqui embaixo, ela cai na liga, tá ligado? Ela cai. Essa smoke aqui, ela é meio bugada. Aí, ela vai cair aqui e vai tirar a visão da liga toda naquele naipão, tá ligado? Beleza. Agora, tem uma smoke aqui que ela é complexa, tá ligado? Que é o seguinte. Top com, mano. Top com é da liga. Só que você vai smocar da liga lá atrás. Olha que legal. Você quer passar ele? Essa smoke, olha como é que você faz. Não é só você encostar o bonecão aqui, não, tá ligado? Ih, lá ele. Aí, é o seguinte. Você vai encostar na madeira. Você sentiu a encostada? Ó, travou o boneco na madeira. Travou o boneco na madeira? Tá vendo essa sombra aqui, olha? Ó, você vai ter essa linha. Você vai mirar aqui no centro, ó. Tá vendo aqui, ó? Ou então, você pode mirar no centro dessas duas madeiras, no meio. Você vai colocar a sua mira bem no centro aqui. E olha que legal. Ó, você vai ter que andar no shift até aqui, ó. Você vai segurar o negócio e você vai andar no shift até aqui. Chegou aqui, você dá o jump throw, entendeu? Então, alinha. Entendeu? Alinhou. Bonitinho. Mira aqui. Aí, você vai andar, dá o jump throw e lançou. Na Kenaipão, entendeu? Até o final da sombra. Aí, mano, vai cair desse jeito aqui. Essa smoke é boa pra dar aquela passada no L gostosa. Passar com o seu time, filho. Lindo. Bora agora pras smokes do Bombe B, rapaziada. Smokes do Bombe B, cara. A do B Window. A da janela da B. Você encosta nesse canto. Aí, você vai mirar bem no topo aqui, ó. Bem no negócio aqui. Tá vendo esse encontro dos negócios aqui, olha? Esse encontro. Você vai fazer aqui, ó. Dessa coisa aqui. Na quina. Mira nessa quina aqui. Pá. Jump throw, rapaziada. Ela vai cair o mapa todo. E vai cair na janela. Ó, se tiver quebrado... É, eu não quebrei. Vacilei. Se tiver quebrado, ela cai dentro. Então, não fica esse negócio pra fora, entendeu? Beleza. Aí, a smoke da porta. Pô, esse aqui tem que ter uma noção, tá? Você vai encostar. Aí, você vai alinhar nessa mancha preta grandona aqui, ó. Tá vendo essa manchona grandona aqui? Encostou, alinhou o mouse aqui. Pá, pum. Daí, tropa. É o seguinte. Tá vendo essa quina aqui? Você vai pegar aqui essa quina e jogar pra direita. Só isso, ó. Pega aqui, joga um pouquinho pra direita e lança. Lançou na quinaipão? Vai cair dentro da porta lá, ó. Entendeu? Eu tô botando a referência porque na parte dele não vai ter esse negócio pra você, entendeu? Beleza. Agora, a smoke da direita do L. É da direita? Right arc. Meu inglês não é bom, não. Beleza. Como é que faz a smoke, rapaziada? Você vai vir nessa janela, vai encostar nessa quina. Encostou. Tá ligado? Daí, tropa. Olha que legal. Mirou aqui em cima. Tá vendo essa quina com essa barra de ferro? Alinhou no centro das duas. E lançou. Tá ligado? Alinhou no centro das duas. Lançou. Vai cair no L gostosinho. Beleza. Agora, a smoke da esquerda, você vai pegar e alinhar bem no centro dessa madeira. Ou então, é o seguinte. Você vai encostar o seu boneco. Quando ele travar aqui, ó. Você percebe a travada. Sentiu a travada? Ele travou, olha. Travou. Beleza. Pega a lamparina. Você vai mirar na ponta e vai subir ela. Subir só um pouquinho. E fazer jump throw. O jump throw, ele vai dar aquela quicada selvagem. Vai cair, cair, cair. E tampar a esquerda do L pra nós. Naquele naipão, entendeu? Vai estar aquela coisa linda. Beleza. Aí, tropa. O mapa, ele conta com várias smokes, mano. Tem smoke da janela. Você pode fazer aqui, ó. Não precisa ser de qualquer jeito. Pode ser de qualquer jeito, tá ligado? Tá, vem cá. Aí você mira assim. Vai ter que correr. Pá, pum. Pá. Pode smoke a janela. Você pode smoke a janela diferenciada. Olha, você agacha aqui. Você mira aqui. E taca. Entendeu? Pega aqui a quininha e joga pra esquerda. Tem várias smokes. Mas é muito bom você pegar a referência da onde você vai fazer smoke. Por exemplo, aqui também tem como você bolotovar. Ele tem bolotovis. Entendeu? Aí você vai ali em aqui, olha. Aí você tem que mirar aqui e tem que correr até ali, olha. Então fica mais ou menos assim, ó. Olha que legal. Bolotovou. Embaixo da areia. Aqui é naipão. E vários smokes, tá ligado? Mas é isso, tropas. Aí foi o mapinha. Aí foi os smokes do mapa da Mireige. Pode baixar o mapa. O nome do mapa é Mireige Utility, tá ligado? Vai chegar com dois pés na porta lá naquele naipão. Galera, só falar pra vocês. Corre lá na Neste lá. Compra com o meu cupom, rapaziada. E preenche o formulário que tá com o link na descrição do vídeo. Pra vocês participarem do sorteio. Últimos dias, hoje e amanhã. Chega somando com dois pés na porta, fechou, rapaziada? Não se esquece de me seguir lá no meu Instagram, cara. Taruxd. Chega somando lá pra bater 10 mil seguidores. E tropa, também não se esqueça de se inscrever no meu canal de Valorante, fechou? Canalzinho de Valorante. Canal novo pra vocês aí. Chega chegando lá. O link ainda tá na descrição do vídeo, fechou? Tamo junto demais. E é nóis, rapaziada.